Bem-vindos a Balmer, equipamentos de soldagem. Nós somos uma indústria brasileira com tecnologia própria. Produzimos há mais de 30 anos equipamentos de soldagem com alto padrão de qualidade. Consolidando-se assim como uma das maiores fabricantes de produtos e soluções em soldagem da América Latina. Conheça agora alguns dos nossos equipamentos. Eu quero apresentar para você a nossa Vulcano MIG 410 e 412 para processos MIG-MAG e arame tubular. A versão 410 com cabeçote interno e a versão 412 com cabeçote externo. Equipamento trifásico 220 e 380 volts. Motor tracionador com 4 roldanas. Faixa de corrente de 30 a 410 amperes. Excelente ciclo de trabalho. 300 amperes a 100%. Um ano de garantia. Eu vou apresentar para você o painel da nossa Vulcano MIG 410 e 412. Nesse potenciômetro, na primeira alternativa, nós temos o acionamento do gatilho em 2 toques. Segunda opção, acionamento do gatilho em 4 toques. Nessa posição, nós temos o temporizador de solda. E aqui, nesta posição, tempo de solda e tempo sem solda. Purga de gás. Eu vou apertar o gatilho, vai vir apenas gás, não vem arame. Inserção do arame na tocha. Aperta o gatilho, vem o arame e não vem gás. O reloginho é para marcar, para ajustar os tempos. Tempo de solda e tempo sem solda. Nesse potenciômetro, nós temos o ajuste da amperagem da corrente ou velocidade do arame. Nesse display, voltagem ou tensão. E nesse display, amperagem ou a corrente. Nesses dois seletores, nós temos 30 ajustes da tensão. Chave liga e desliga. E aqui, nós temos dois conectores de indutância. Para termos um melhor controle na emissão dos respingos. Vulcano MIG 410 e 412. Mais um produto com a qualidade Balmer. Você encontra nossos equipamentos de soldagens nas lojas especializadas e ferragens aí na sua cidade. Caso não encontre, solicite ao vendedor os produtos da marca Balmer. Balmer.